Um velho ditado diz que em time que está ganhando não se mexe, mas a Honda precisou correr atrás da concorrência e lançou a HR-V 2019 com facelift e algumas mudanças no câmbio e também na suspensão. Tudo isso à espera da nova geração que chega no ano que vem. A Honda HR-V, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes sucessos da marca desde que ela chegou aqui no Brasil, na década de 90. O HR-V conseguiu ser líder durante um tempo e também ele alterna a liderança atualmente com o Renegade, com o Kicks, com o Creta também, que no ano passado cresceu bastante em número de vendas. E a Honda, preparando a nova geração que deve chegar em 2020, realizou esse facelift no modelo justamente para dar uma sobrevida para o carro, que afinal a concorrência está aí batendo a porta e é algo pela qual a marca deve se preocupar, sem dúvida nenhuma. A primeira coisa do HR-V que nós conseguimos, dirigindo 5 minutos, o modelo da Honda, mas mais especificamente esse SUV compacto, é que você vê que ele casa extremamente bem com a proposta de ser um SUV compacto. Então, ele é um carro que tem conforto, tem uma dirigibilidade muito boa, não ocorreu nenhuma mudança no motor. Então, ele é um carro que tem aí uma mecânica que resolve bem a questão, com 139, 140 cavalos, esse motor flex. Nós temos aí também, agora sim, uma mudança que houve no CVT e também houve uma mudança de suspensão que dá para perceber que ele ficou mais macio. Mesmo com essas rodas maiores, quer dizer, elas são do mesmo tamanho, mesmo tamanho tecnicamente falando, mas sem dúvida que a gente sabe que com as rodas maiores o carro acaba perdendo conforto e sem dúvida acho que a Honda com essas mudanças de amortecimento, um sistema de amortecimento, ela conseguiu aí chegar num ponto muito bom. Se tornou um carro bastante macio, mais macio já do que era e realmente um acerto bom dinamicamente falando. Então, agora a gente pode dizer que com essas mudanças de suspensão, ele foi com uma dirigibilidade ainda mais amigável e é um carro realmente que você acaba entendendo, andando cinco minutos, como eu citei há pouco, você entende por que é um carro que vende bem, ele tem bons números de venda. E não só isso também, ele é um carro que tem um conjunto muito bom, a gente acaba tendo pós-venda, a questão do pacote de peças, isso tudo acaba influenciando o consumidor e sem dúvida é para influenciar o consumidor, porque é um carro de uso diário e essas coisas tem sim que ser levadas em consideração. De qualquer forma, com essa sobrevida, com esse facelift, a Honda conseguiu realmente aguardar mais um ano para poder lançar a nova geração do HR-V e também a concorrência vai apresentar novidades em 2020, então nós teremos aí ótimas opções, sem dúvida nenhuma, para os consumidores, que é o que eu sempre digo, o que mais importa é isso. Ela teve uma subida de preço do ano passado para cá, então o preço subiu um pouco, apesar de só ter sido feito o facelift, mas houve aí um aumento de valores. A única coisa que eu não gostei desse carro, eu acho que o desenho das rodas não ficou tão harmonioso como antes, eu prefiro o desenho anterior da roda, eu acho que ele estava mais bonito. De qualquer forma, é um detalhe, ainda vai chegar a versão Touring, que deve chegar aí com o turbo, 1.5 turbo, e aí partir para o downsizing também no HR-V. De qualquer forma, eu acho que ele é uma opção interessante dentro das disponíveis e continua aí sendo um carro que traz aí um custo-benefício legal. Um abraço! Um abraço!